Olá amigos, quem fala é o professor Robson Vamonti do site Procedimentos em TI e do projeto Bora para a Prática. Dando continuidade aqui nos vídeos do curso do WPS Office, agora nós vamos ver algumas funções financeiras. Vamos lá então pessoal, vou minimizar aqui meu navegador, vou abrir minha pasta e nós vamos pegar aqui a planilha financiamento aula EAD. Vou clicar duas vezes aqui, ok, vou só diminuir aqui a minha barra de ferramentas para poder facilitar. Pessoal, nós vamos trabalhar com algumas funções que facilita, principalmente para aqueles que trabalham aí no setor financeiro. Uma dica pessoal, eu infelizmente não sou da área financeira, todo mundo sabe que eu trabalho aí muito bem, quem não me conhece, meu foco é infraestrutura de redes e telecomunicação, mas o tempo todo nós estamos trabalhando aqui com planilhas eletrônicas. Então as funções financeiras ajudam bastante vocês para estar descobrindo aí valores futuros, valores presentes, quantidade de parcelas, pagamentos, a taxa de juros e muita coisa no seu dia a dia. Quem já trabalha na área faz todos esses cálculos aí utilizando a HP 12C. Eu vou deixar então por causa disso uma planilha aqui embaixo pessoal, que são dicas de sites. Esses são alguns sites que eu recomendo vocês verem a parte de matemática financeira e toda a regra matemática para vocês trabalharem com valores presentes, valores futuros, taxa de juros e nesse caso nós vamos trabalhar com taxa de juros constante, também conhecido como juros simples, não vamos estar trabalhando aí com juros compostos. Tudo bem pessoal? Então aqui alguma dica. Então vamos lá, vou trabalhar aqui na minha planilhinha, eu fiz aqui alguns testes para a gente poder testar nossas funções. Então vamos lá, vou maximizar aqui, vou aumentar meu zoom e vou habilitar aqui a parte de leitura de layout. Mas vamos lá, a primeira função que nós temos aqui pessoal é descobrir o nosso valor futuro. A função de valor futuro é baseada em alguns critérios. Então vamos lá, igual a função se chama VF, o objetivo dela é retornar o valor futuro de um investimento com base em pagamentos periódicos e constante pessoal. Então o valor do pagamento nosso, da parcela, tem que ser constante, ele não sofre flutuação. E a taxa de juros também constante. Então vamos lá, tabuladora. Ela é dividida em várias etapas, obrigatoriamente nós só temos que cumprir as três primeiras etapas. Primeiro, que é a taxa de juros que você está usando. A taxa de juros nosso está na coluna C, na linha 10. Eu deixei os juros zerados para a gente poder verificar aqui as mudanças de juros. Pronto, primeira etapa concluída. Ponto e vírgula. Agora o número de parcelas, que é a quantidade de parcelas que você financiou o seu investimento. No nosso caso aqui pessoal, está na coluna B. Pronto, ponto e vírgula. E o final, que é esse daqui chamado PMT, também em algumas funções, como por exemplo, lá no Excel, ele pode chamar de PGTO, que é os valores de pagamento que você tem. No nosso caso aqui, os valores da parcela que eu estou pagando, está em D10. Pronto, então o nosso valor futuro, mantendo esse número de parcelas, a taxa de juros zero, que não existe em lugar nenhum, né? E o valor da parcela 500, então o nosso valor futuro, quando eu pressionar Enter, vai ser 10 mil. Uma coisa muito importante que vocês notem aqui, e eu deixei aqui pessoal, todas as funções financeiras retornam valores negativos. Por que valores negativos? Porque isso daqui é como se você já estivesse devendo para o banco. É algo que você está devendo e que você precisa gastar. Você precisa investir, então ele sempre vai retornar negativo para vocês. Para resolver esse problema, eu vou clicar duas vezes aqui pessoal, e antes aqui do VF, eu vou colocar o símbolo menos. Por quê? Quando ele receber o valor negativo, eu vou fazer aquela regra de sinal. Menos com menos, ele vai se tornar positivo. E pressionar Enter. Pronto. Então, meu valor futuro vai ser 10 mil. Mas, Robson, se eu aumentar minha taxa para 1%, vou pressionar Enter, mantendo a quantidade de parcelas e o valor da parcela. O meu valor futuro agora é 11 mil. Pronto. Então, com isso, nós já conseguimos ver o nosso valor futuro. Próxima etapa é o valor presente. Caso eu quisesse descobrir isso, um pagamento à vista, por exemplo. Vamos seguir a mesma lógica. O valor presente é a função VP. Qual é o objetivo dela? Retorna o valor presente de um investimento, calculando a partir de uma série de pagamentos futuros que vocês têm. Então, tabulador. Primeira etapa. Nós precisamos pegar a nossa taxa. Então, vou selecionar aqui. Taxa. Ponto e vírgula. O número de parcelas que eu tenho, que é 20 parcelas. Ponto e vírgula. E o meu pagamento, que é o PMT. Vou selecionar o meu pagamento e pressionar Enter. Pronto. O meu valor à vista, lógico, 20 parcelas a 500 reais. Se eu pegar isso aqui multiplicado, dá 10 mil. Porque minha taxa de juros está zerada. Então, vou colocar uma taxa de juros aqui também de 1%. Se fosse o valor presente, que seria um valor com desconto, saía novamente aqui o valor de 9.022,78. Vale lembrar que quando eu estou trabalhando com funções financeiras, ele não está fazendo aquele desconto. É, vou pegar 10 mil e vou dar 1% de desconto. Não, pessoal. Ele está trabalhando em cima das parcelas e do número de parcelas. Por isso que o número aqui dá diferente. E repare que também está negativo. Então, vamos resolver. Vou clicar duas vezes aqui. E antes do VP, vou colocar o símbolo de menos. E pressionar Enter. Pronto, pessoal. Vamos lá. Próxima etapa que nós vamos trabalhar é descobrir a quantidade dos valores da parcela de pagamento. Então, vamos lá. Próxima etapa é o valor da parcela. Nós vamos usar a função PGTO. Qual que é o objetivo dela? Retornar a quantidade de pagamentos de um empréstimo com base em pagamentos constantes também, pessoal. E uma taxa de juros constante. Então, vamos lá. O PGTO, tabulador. Primeiro, minha taxa que eu vou estar trabalhando. Minha taxa está aqui em C18. Próxima etapa. O número de parcelas que eu tenho. Que está aqui em B18. Ponto e vírgula. E agora, o nosso valor presente do meu carro. Que é o valor que eu tenho dele antes de financiar. Então, é o nosso PV. Vou clicar que está em E18. E pressionar Enter. Repare que o valor aqui segue novamente. 10 mil no valor de 500, só que negativo. Então, eu vou clicar duas vezes aqui. E vou colocar o símbolo de negativo na frente. E pressionar Enter. Pronto. Vamos aumentar a nossa taxa de juros aqui também para 1%. O valor da minha parcela agora é 554,15, pessoal. Que vocês vão estar pagando. Então, o seu carro vai sair mais caro se você financiar a taxa de 1%. Coisa que não existe, né? Mas vamos lá. Agora, a próxima etapa, nós vamos descobrir a quantidade de parcelas, pessoal. Então, a nossa quantidade de parcelas vai ser a função NP. Então, vamos lá. Igual NP. Qual é o objetivo dela? Retornar o número de períodos de pagamento. O número de parcelas também. De um investimento com base em pagamentos periódicos constantes. E uma taxa de juros constante também. Então, vamos lá. Tabulador. Primeira etapa, minha taxa de juros, que está em C22, ponto e vírgula. Segunda etapa, meu pagamento, que está em D22, ponto e vírgula. E meu valor presente, que está em E22. Pronto. E pressionar Enter. Repare que eu também tenho a quantidade de parcelas aqui, só que em negativo. Vou clicar duas vezes aqui, pessoal. E vou colocar o símbolo aqui, negativo, na frente. Pronto. Então, já descobri aqui. Agora, próxima etapa. Eu vou aumentar agora a taxa de juros para ver a quantidade de parcelas. Então, vou colocar aqui, uns juros de 1%. Repare que nos juros de 1%, pagando aqui o valor da parcela 500, eu vou precisar ter 18 parcelas para chegar no meu valor desejado. Muito legal. E finalizando aqui também a função para descobrir a taxa de juros, pessoal. A taxa de juros também vai trabalhar na diferença dos valores de parcelas, o carro que eu tenho do investimento e o número de parcelas. Então, vamos lá. Para descobrir a minha taxa de juros, eu vou usar a função taxa. Ok. Qual é o objetivo dela? É retornar minha taxa de juros no período de um ano aqui trabalhando. Então, tabulador. Ok. Primeira etapa, nós vamos pegar aqui o nosso número de parcelas, que está em B26, ok? Ponto e vírgula. Próxima etapa, nós vamos trabalhar aqui com a quantidade de pagamentos que eu tive, também conhecido como PGTO, que está em D26, ponto e vírgula. E depois, nosso valor presente, que no nosso caso está em E26, pessoal. Não há necessidade de trabalhar com valores futuros, tipo e o suporte aqui. E só pressionar Enter. Repare, pessoal, que ele vai trazer para você uma mensagem de erro de número. Isso está associado porque os valores de parcelas que a gente trabalha para ele poder fazer o cálculo estão em negativo. E como aqui é uma taxa de juros, ele se perde nesse cálculo. Para resolver esse bugzinho aqui, pessoal, clica duas vezes aqui, vou aumentar um pouquinho o zoom para poder facilitar aqui para vocês. E onde que está em D26, que é o valor da minha parcela, eu vou colocar o símbolo de negativo aqui na frente, para ele poder fazer uma conversão para mim. E só pressionar Enter. Pronto. Repare que agora ele trouxe a minha taxa de juros. E igual que está ali, ele trouxe a taxa de juros negativo, eu vou clicar duas vezes e na frente da taxa de juros, eu também vou colocar um símbolo de negativo aqui na frente. E só pressionar Enter. Pronto. Nessa situação, a minha taxa de juros é 9,79, baseado no número de parcelas, no valor da parcela e o valor do carro que eu quero. Beleza, pessoal? Vou diminuir aqui o zoom novamente. E espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E nunca esqueça do meu lema, bora para a prática. Sucesso sempre. Abraço.